Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um review do nosso canal E hoje pessoal, a gente vai dar o feedback, certo? A gente gravou um vídeo aí, desse pneu aqui, da nossa popzinha aqui Esse pneu traseiro aqui, dessa marca Ira, certo? A gente gravou esse vídeo pessoal, mais ou menos uns 8 meses atrás aí, certo? Então, eu não podia dar meu feedback antes de usar esse produto aqui, né? Esse pneu Então, eu usei, né? A gente usou aí durante 8 meses ele E hoje eu vou estar dando meu feedback sobre esse pneu aqui Se vale ou não a pena você estar comprando ele, beleza? Então, aqui a gente... Vou estar mostrando um pouco aqui a nossa popzinha, ó Isso aqui é a nossa pop Aí, ó, uma popzinha... Pop 100, 2009 E... Então tá aqui pessoal Após 8 meses de uso, né? Quem acompanha o nosso canal aí, já viu o primeiro vídeo aí Como vocês podem ver, o pneu ainda tá perfeito Ainda vai rodar bastante ainda Então eu vou dar... Eu não... Pessoal, eu não medi assim a quilometragem, né? Eu rodo cerca de... 15 quilômetros por dia, certo? Todos os dias de segunda... De segunda a quinta, né? 15 quilômetros Então, durante 8 meses aí, vocês podem fazer as contas aí Pode não ter rodado tanto, né? Como outras pessoas rodam aí bastante durante o dia Mas assim, pessoal... O que eu posso dizer desse pneu aqui Além do baixo custo, né? Do excelente custo-benefício dele É a minha opinião, certo? É... Baseada no meu uso Eu recomendo esse pneu aqui, certo? Dessa marca aqui Porque tá me atendendo super bem Como vocês podem ver aqui, ó Eu rodo só na cidade, certo? Então assim... Pra você comprar um pneu Você tem que avaliar todos os aspectos aí, certo? Onde você vai andar, qual tipo de terreno Mas assim... Pra andar na cidade Onde eu mais uso ele aqui Pessoal, tá me atendendo super bem aqui, ó Vocês podem ver Esse aqui eu vou tá mostrando todas as especificações dele aqui, ó Esse aqui é o nome da marca aqui, ó Marca Ira Ó aqui, ó E pessoal, se eu não tô enganado É uma marca de fabricação brasileira Se eu não tô enganado aqui, ó Ó E eu comprei muito barato Foi menos de 120 reais esse pneu aqui, pessoal Olha aí, ó Então aqui a especificação dele aqui, ó Eu mantenho a... A calibragem traseira da moto aqui em 35 Certo? Eu não sei qual é a calibragem que vocês usam aí Mas eu uso 35 aqui na traseira da Pop, certo? Então assim, pra mim Já peguei chuva Muita chuva mesmo, assim Já andei também em locais aí com muito carroçal mesmo, certo? Então assim O pneu me atendeu super bem mesmo Então assim, eu não tenho o que reclamar Além do baixo custo Lógico Tem outras marcas aí no mercado Outras marcas mais conhecidas aí Que... Acredito eu que tenha uma qualidade Bem superior Mas assim É... Pra quem tá com o orçamento aí apertado Tá com pouco dinheiro pra tá gastando aí Pra tá comprando um pneu Pessoal, eu super recomendo aqui essa marca Né? Principalmente aqui na nossa Pop aqui, ó Como vocês podem ver Ele tá ainda... Ainda roda bastante ainda Vou tá mostrando pra vocês aqui, ó Roda bastante mesmo ainda Ó Oito meses de uso aí E ele ainda tá legal E outra O mais importante aí, pessoal Nesse período aí Ele não furou nenhuma vez Nenhuma vez ele furou, certo? Muita gente pode dizer assim Ah, mas tá fazendo... É... É... Market aí Merchan aí pra marca Não, pessoal Tô falando Tô gravando esse vídeo aqui pra vocês Por quê? É... Eu gravei o primeiro vídeo aí Fazendo um box, né? Desse pneu aqui Só que assim Eu não poderia dar minha opinião Meu feedback Sem antes usar Certo? Então assim Quando você usa Né? Usa por um tempo determinado aí Que um tempo bom Você tem mais propriedade Pra você falar Sobre a marca Sobre a qualidade do pneu Se atendeu bem Então assim Durante oito meses aí Acredito eu Que foi um tempo suficiente Pra me saber Se o pneu vale a pena ou não Então assim Na minha opinião O pneu valeu muito a pena Ter Gastado nesse pneu aqui Gastei pouco Mas Valeu super a pena E se possível Se mais pra frente Eu precisar novamente Com certeza Absoluta Eu irei comprar novamente Essa marca aqui Porque Me atendeu super bem Continua me atendendo Nunca tive problema Com esse pneu aqui E... Então ó Pra mim Nota dez Pneu top mesmo aí Apesar do baixo custo Então assim Se você estiver pensando Ah Tô com pouco dinheiro No orçamento aí Tô com o orçamento Bem apertado E... Não sei qual pneu Comprar Pessoal Eu Particularmente Compraria Sem problema nenhum Compraria esse pneu Aqui dessa marca Porque Me serviu bem Então assim Quando se o produto Não fosse bom Quem acompanha Nosso canal Já sabe Quando o produto Não é bom Eu falo Mas se o produto É bom A gente também Tem que ser Sincero E realista Em dizer que o produto É bom também Certo? Então aqui ó Pneu traseiro aí Que é o que desgasta Mais fácil né E outra pessoal Detalhe importante Eu rodo cerca De quinze quilômetros Com ele aí Todos os dias Quinze quilômetros Ou até mais Um pouquinho Certo? E cinco dias Por semana Às vezes eu rodo Num sábado Num domingo também E outro Detalhe Eu só rodo Com a moto Com o passageiro Certo? Então isso aí Fica bem claro aí Porque é uma coisa Também que Que ajuda muito Aqui na durabilidade Do pneu Eu rodo Todos esses dias aí Com o passageiro Na garupa da moto Então Então tá aí ó E aqui o da frente Na frente aqui O pneu Já veio nela Quando a gente comprou Aqui na frente É o Vipal Certo? Dizem que é uma Das melhores marcas Que tem aí Certo? Então tá aqui É o Vipal Vipal Na cidade mesmo Na minha cidade Eu comprei Gastei menos De 120 reais Nele Mas Eu ia comprar Na Shopee Só que o frete Aqui pra minha região Eu moro aqui No estado do Pará O frete aqui Tava bem caro Então eu recebi Comprar aqui Na minha região Que na Shopee Tava um pouco Mais barato Mas o frete Quando jogava o frete Ficava muito caro Mas assim Na Shopee Dependendo da região Que você mora Pessoal Tá de graça Esse pneu aqui Se você procurar Lá pelo pneu Traseiro da Pop Você vai achar Dessa marca aqui Dessa marca Ira Você vai achar Lá facilmente Lá De algumas lojas Lá E com um valor Que vocês não vão nem acreditar Pessoal Tanto o dianteiro Quanto o traseiro Vocês vão achar Um valor muito top Mesmo pra você comprar Beleza? Então pessoal Isso aí foi o meu feedback Após oito meses De uso Desse pneu aqui Espero que vocês Tenham tirado algumas dúvidas Se você tá com dúvida Na hora de comprar E não Quer gastar muito Quer um pneu Que tem uma durabilidade Legal E com excelente custo-benefício Tá aqui pessoal Não é um pneu Remote Não é um pneu Usado É um pneu novo É um pneu Dessa marca aqui Então tá aí Espero que tenha ajudado Vocês aí Se gostou pessoal Não esquece Deixa o seu like Seu comentário É muito importante Pra gente Pra gente tá gravando Mais vídeos aí Se tiver alguma sugestão De vídeo também Pessoal Coloca nos comentários aí Alguma dúvida Que eu vou tentar Fazer o possível Pra tá gravando vídeo Pra vocês Beleza? Fiquem todos com Deus aí Que o papai do céu Abençoe a vida De cada um de vocês E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau